Carlos Eduardo, Luiz Antônio, esse é Elias na entrada da grande área, boa bola para o Hernani, Elias bateu de pico, Elias insistiu, Hernani cara a cara, GOOOOOOOL! É do Flamengo! Hernani, o brocador! Hernani empata o jogo, Hernani tem 32 gols em 2013, Hernani, o artilheiro do novo Maracanã, Flamengo 1, Goiás também 1, olha o brocador em ação! Jornani do Flamengo! Jornani do Flamengo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto